E aí, família? Tudo verde com vocês, gente? Negócio fechado? Bom, vou trazer todas as informações aqui pra vocês. Lembrando antes, eu queria mostrar uma oportunidade aqui pra você que tá assistindo esse canal. Então, presta atenção nesse depoimento aqui, ó. Acabou de chegar meu mais novo adereço de trabalho. Quero agradecer primeiro a Deus por estar com saúde e, segundo, você por estar sempre me ajudando em tudo que pergunto. Sua ajuda está sendo muito importante pra que eu possa alcançar todos os meus objetivos. Muito obrigada mesmo. Faça assim como ele, gente. É super fácil que com apenas um celular conectado à internet, você também pode fazer a sua rendinha extra. E, gente, não é mentira, não é falcatrua, é trabalho duro. Gente, dinheiro não cai do céu, não existe dinheiro fácil. Se alguém te contou isso um dia, nessa pessoa está mentindo. Mas você pode, sim, correr atrás, dar o seu primeiro passo. E o Google está disponibilizando algumas vagas. São limitadas. Lembrando disso, que são limitadas, tá bom? Eu vou deixar o contato aqui embaixo na descrição. Fala que você viu aqui no meu canal. E você vai ganhar uma aula gratuita pra você ver aí como funciona e como não tem ninguém te enganando. Belezinha? Então, bora lá falar de verdão. Já explode esse dedo nesse like aí. Se inscreva. Gente, verifica aí se o YouTube não tirou a sua inscrição nesse canal, tá? Porque estão fazendo palhaçada. E deixe também, e também ative o sininho de notificação aí pra não perder nenhuma informação do verdão. Tamo quase batendo 150 mil. Me ajude aí a chegar nesse número. Belezinha? Bom, a gente já fala do negócio, mas eu tenho que trazer também excelentes notícias aqui pra vocês. Ó, uma. O Veiga passou por exames. Hoje não foi constatada nenhuma lesão, tá? Vai ter todo... Como que eu posso dizer aqui? Um acompanhamento, né? Vai estar fazendo acompanhamento pra ver realmente se ele vai estar disponível pros próximos jogos. Mas no momento não foi constatada nenhuma lesão ali que a gente achou que poderia ter dado alguma coisa na coluna. Tanto que ele sai do... Quando ele foi substituído, ele chorou, né? Sentado no banco. Mas, enfim. Mesmo com essa informação, eu acho que o momento é do Veiga comer um pouquinho de banco. Ainda mais com a volta do Rony, gente. E é oficial, porque o Rony treinou normalmente. Deve ir ao jogo. Será que joga titular agora domingo contra o Goiás? Ou o Abel vai preservar ele pro jogo contra o Atlético Mineiro? Eu acho que com a volta do Rony, nesse momento, o jogador que eu tiraria era o Veiga, né? E eu quero saber de você, torcedor do Palmeiras, também. E aí, quem vocês tiram desse time? Pro Rony entrar novamente. E o Hendrick também já passou pela sua transição, já treinou com bola, gente. Então, também logo teremos o Hendrick aí à disposição do Abel. Será que o Abel ainda vai usar ele esse ano? O que será que vai acontecer com o Hendrick, hein? Todo mundo tá ansioso, né, gente? Pra ver ele vestindo a camisa aí do profissional. E a notícia boa é que ele logo vai estar com certeza em campo, porque o Abel deixou muito claro que só depende dele. E se depende dele, eu acho que isso tá perto de acontecer, né? Porque o garoto é totalmente diferenciado. E pra finalizar aqui, falar sobre o negócio fechado, a contratação do Palmeiras, tá? Segundo o site do nosso palestra, e o Pedro, lá de Portugal, Pedro Sepo Velva, ele também cravou aí que o acerto com o Palmeiras está... Que o acerto, né, com o Tabata está tudo ok, deve viajar na próxima semana. O Palmeiras cedeu, vai pagar os 5 milhões de euros que o Sporting queria, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Desejo toda sorte ao atleta. É lógico que a gente acredita no oficial quando o Palmeiras postar apenas, ou quando o jogador se pronunciar, mas algo interessante que aconteceu ontem, ele comentou na publicação do gol do Murilo, colocou uma palminha. Então, gente, não foi à toa, né? Não foi à toa que ele achou o Palmeiras lá e falou, ah, deixa eu comentar na publicação que o Murilo fez. Provavelmente, realmente, ele já deve estar fechado com o Palmeiras mesmo. E aí, torcedor, o que vocês acharam dessa negociação? É aquilo que eu falei, repito, não vou cornetar antes, assim como eu fiz com todos, eu acho que a gente tem que ter paciência, sim. Eu contrataria? Não sei. Mas se eu fosse atrás de Bruno Tabata, não seria pro lugar do Scarpa, tá? Eu acho que é muito arriscado você trazer um jogador que ainda vai poder vingar ou não, a gente não sabe exatamente, pro lugar de um cara hoje que é o cara, né? O Scarpa, pra mim, é o cérebro do time hoje. Tô até preocupada em saber como vai ser o ano que vem sem ele. Mas aí eu deixo aberto aqui nos comentários pra vocês, deixar a opinião de vocês também. Provavelmente eu volte mais tarde aí com mais informações de overdão. Obrigada por ter mexido até aqui. Um beijo, um abraço, um beijo de vocês. Se não, deixa o like no começo, deixa agora no final. Ah, já ia me esquecendo também. Gente, adquiram o Palestrina Tokens. Provavelmente terça-feira vai ter aí um sorteio surpresa. E você que vive perguntando, Cássia, como que eu faço pra ajudar alguma instituição de caridade? Logo eu vou trazer pra vocês aqui uma instituição que o Palestrina Tokens vai ajudar e com a sua, com, quando você adquirir, né? Comprar aí por 20 reais apenas, você também vai estar ajudando já. Então, uma única vez você vai ter prêmios exclusivos pra ajudar instituições de caridades e também ajuda o canal aqui, uma palestrina. Belezinha? Vejo vocês, gente. Até mais. E avante, palestra.